Alô, deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, deputado Carimbão, deputado Carimbão, parabéns pelo pronunciamento. Vossa Excelência, além de uma liderança política coerente, é um humanista e é uma liderança religiosa, além de grande cantor. E há dois ditados populares que falam em povo. Um diz a voz do povo é a voz de Deus. E outro, o outro diz assim, todo o povo merece o governo que tem. Significa dizer que Deus quer que o povo brasileiro tenha um Michel Temer, que segundo o bandido Joesley, é o chefe da mais poderosa e perigosa quadrilha instalada em território brasileiro? Ah não, nem Deus nem o povo merecem um governo que tem, porque não tem legitimidade e é imoral. Então amanhã o povo brasileiro está chamado, convocado a pressionar os deputados que elegeu. E os deputados honrarão a representação da vontade soberana do povo. Nós vamos autorizar, é obrigação desta Câmara a autorizar o Supremo Tribunal Federal a investigar o Michel Temer. Baseada na investigação, comprovadas as denúncias, ele vira réu e poderá e deverá pagar pelos crimes que tenha cometido. O que não pode é o povo brasileiro ficar nesse dilema. Afinal de contas, ele é ou não é chefe de quadrilha? Ninguém tem o direito de, em nome do povo, na autoridade de um mandato parlamentar dado pelo povo, passar, jogar para baixo do tapete as sujeiras que possivelmente virão com a investigação do Supremo, sujeiras que envolvem o presidente desta importante república do mundo, uma das dez economias do mundo que é a República Federativa do Brasil. Meu presidente, eu aproveito para fazer um apelo ao secretário de Segurança Janot do Pará, um estado onde a violência tem dado suas marcas, com massacres de camponeses, assassinato de jovens na periferia, e é possível que na madrugada do dia 2, amanhã, nós tenhamos um fato, uma desgraça, quiçá, baseada numa decisão da Justiça, doutor, doutor, juiz da Quinta Vara, juiz Raimundo Rodrigues, que cumpre a sua obrigação, não quero aqui fazer crítica à sua decisão, não quero fazer crítica à sua decisão, porque ela é baseada numa provocação feita pela autoridade municipal, o prefeito Zenaldo Coutinho, que vive pela Europa e quando chega ao Brasil, sai de Belém, vai para cidades outras, a cidade está abandonada, e ele decidiu expulsar mais de 600 famílias que ocupam um terreno que estava abandonado há décadas no bairro do Jurunas, conhecido por Radional 2. A comunidade ocupou há quase dois anos, deu o nome de terra prometida, e sem projeto dentro do Minha Casa e Minha Vida, sem recursos, inclusive, porque as obras todas estão paradas na cidade, o prefeito provocou a Justiça, e é, tendo informação, que esta madrugada vão querer violentar o direito dos trabalhadores. Minha solidariedade, concluindo, espero que essa violência não seja perpetrada pelo nosso povo, que o Pará não suporta mais ser manchete de pretensos representantes do povo, que não tem mais nenhum pudor para assumir seu envolvimento na defesa da corrupção, e muito menos o Pará suporta ter todos os dias presença nas manchetes policiais por massacres de extermínios de camponeses de jovens na periferia ou daqueles que lutam pelo direito de morar. Quero, inclusive, aproveitar nesses 20 segundos, presidente, respeitando o tempo, um apelo à Polícia Federal que se mantenha na investigação do massacre de Paudá. Já foram presos 11 policiais militares, 2 policiais civis, e com a saída da Polícia Federal, talvez nós deixemos a investigação...